Gente, primeiramente boa tarde, feliz ano novo a todos vocês que estão aqui, que me acompanham Eu sou acompanhado diariamente aqui, 7, 8 mil, 9 mil pessoas me assistem diariamente Então assim, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, não só hoje como sempre Que seja um ano de muita prosperidade e saúde, de muita positividade, de dinheiro, de trabalho Na vida de cada um seguidor meu que me assiste aqui, que me acompanha, acredita no meu alto potencial Eu não estou com pressa para nada na vida, eu acho que foi um ano de muita coisa na minha vida Adquiri muita coisa, inclusive ansiedade, então assim, eu acho que esse ano vai ser um ano de muita positividade Que eu vou saber colocar as coisas no seu devido lugar Eu vou ter que cautela com as coisas, principalmente com a internet Porque muitas coisas que eu adquiri, seja bom ou ruim, foi através da internet Então assim, aqui é uma ferramenta de trabalho, mas que a gente adquire muitas coisas, entendeu? Então assim, passando para desejar para vocês um ano maravilhoso, estamos no começo do dia 2 Então muita paz, muita paz, muito equilíbrio na vida de vocês Só adquirir coisas saudáveis para vocês, é o que eu desejo para cada um de vocês que me assiste aqui Todos os dias que mandam mensagens dizendo que me amam, que amam meus vídeos Que eu estou no caminho certo Esse ano eu pretendo trilhar caminhos diferentes, diversos Conhecer lugares que eu não fui ainda É... abrir portas que eu não abri Então assim, adquirir uma gripezinha no negócio, na praia Eu não sei se foi, eu não sei o que aconteceu Só que eu estou com o nariz assim, com a garganta inflamada com febre Estou treinando no hospital, mas estou com preguiça, o sol está muito quente Entendeu, querida? Tenho vários babados aí para contar, contar, várias informações Passando para agradecer a todos vocês aí Entendeu, perguntar como foi o ano novo de vocês, tudo direitinho Porque o que está faltando na vida das pessoas hoje em dia é que equilíbrio, viu? Psicológico, financeiro é a minha situação É equilíbrio financeiro, querida Entendeu, meu amor? É... mental eu não sei mais, né? Que eu estou com 50 parafusos a menos, mas eu estou com tanta coisa, minha filha Tantos projetos aí, eu não vou contar nada Quando você só é poca, vai ter evidências Quando vem é pocano É pocano E por aí você vai Boa tarde, viu, linda? Só queria te informar isso, mais nada Se meus stories não estiverem na ordem certa É a internet que está uma porcaria hoje Não sou eu não, minha linda Tá bom? Boa tarde Mulher, nem bem começou o ano Eu já sou premiada Tu não sabe de nada, não, gente Mas eu estou fazendo isso Eu fiz só um teste mesmo Fui fazer o exame Quando chegou aqui, deu o quê? Covid Aí me botaram aqui numa salinha exclusiva Só pra mim Sem meu carregador, sem nada Botou dois Facebook Disse eu levantar aqui Os Facebook vão em cima de mim E eu vou ficar aqui internada Dá pra tudo? Covid Foi isso aí, tá, cara? Que tu deu pra mim? Foi Essa premiação da mega da virada? Mas não tem nada, não, Deus É isso mesmo Estou aqui soladíssima A enfermeira falou bem assim comigo, né? O caso não é de rir, né? Mas que está tudo focado Da febre de ontem A santa enfermeira falou bem assim comigo Você já teve o Covid? Eu falei logo lá na primeira estação Quando o pouco de todo mundo Eu fui premiada Ela, parabéns Você acabou de ser notificado Eu pensei que ela chorria Quando eu levantei, meu amor Que eu olhei positivo Ai, ai Eu não fiquei boa Viu? Ai, eu estou nervosa, mulher Justo, eu sou só pra frente Eu gosto de me comunicar De sair Ai, eu estou nervosa A enfermeira veio Trouxe aqui meu atestadão Que eu não vou trabalhar E a receita Pra você comprar o seu remédio Dá pra tudo? É babado E para que todos entendam Deu positivo, meu amor Para a Covid Entendeu, querida? Chupa essa manga A menina do hospital Já me deu uma rica máscara E tá fechando aqui comigo A gente já vai postar Eu já postei, querida Para que todos entendam Que eu não tô bem Não tenho um previsório de melhora Gente, o que é isso? Eu não tava esperando isso Do dia 2 de janeiro Eu não tava esperando isso Não, janeiro Eu não tava esperando não, viu? É as boas-vindas, né? Mas eu tenho certeza Que esse ano vai ser De muita coisa boa Que já começou assim Então vai ser dessa forma, meu amor Vai ser só bênção Não sabe de nada Tô aqui tomando meu rico soro E aí, nega Eu tenho medo de me mexer E a agulha faz do lugar E agora não é mais agulha É um siliconezinho Que eles colocam Eu fico com medo, minha filha Eu vou mexendo aqui A mão formigando Achando que já é um problema Que é outro problema Que vai dar Ô, filha Tô só ficada, viu? Para, 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 para